O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Você já leu a Bíblia, meu irmão, minha irmã? Você sabia que a primeira vez que eu abri a Bíblia para ler, eu tinha 28 anos de idade? Era tenente da polícia, sempre gostei muito de ler. Porém, o livro mais importante da história, eu só abri com 28 anos de idade. Eu quero te convidar a ler e meditar no Evangelho segundo Marcos comigo. E esse nosso encontro se dará por meio do YouTube. Todo dia às 17 horas, tenho publicado lá uma pequena meditação, em torno de 7 minutos, 8 minutos. Você pode ouvir ao final do dia, você pode ouvir antes de deitar. Você pode ouvir no começo do dia, antes de sair para o trabalho. São meditações rápidas. Se você entrar na minha página lá no YouTube, você vai encontrar já cerca de 5, 6 publicações lá do Evangelho segundo Marcos. O meu canal é o meu nome, Cícero Nunes Moreira, e você se inscreva e acompanhe. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O nosso encontro é como um pequeno culto. Nós temos a leitura da palavra, os comentários e uma oração ao final. Eu tenho certeza, e você abrir esse livro para ler, e você começar a meditar nesse livro, a sua vida vai mudar. Como mudou a minha? Como mudou a vida de milhões e milhões de pessoas, que com o coração aberto, sem preconceito, se apresentaram diante de Deus, diante da sua palavra, para conhecer a palavra e o propósito de Deus para a nossa vida. Eu espero te encontrar lá em breve. Deixe lá seu comentário, deixe lá sua saudação, e vai ser uma bênção. Nós vamos gastar em alguns meses na meditação do Evangelho de Marcos. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.